Música 113 anos O que eu lembro a respeito do progresso é que meu pai, quando em estado a ajudar o progresso no tempo do seu Maneca Moraes, seu Manuel de Souza Moraes ele contribuiu de certa forma com algum numerário e esta parte do meu pai eu tive o prazer de doar para o João Batista e por isso eu me sinto muito ligado ao progresso e também eu lembro o tempo do pai do João Batista, o Hilton quando eu escrevia eu era colaborador do jornal e o Hilton fazia uma festa cada aniversário do progresso ele fazia uma festa uma festa grande, convidava muita gente convidava a cidade inteira o João Batista agora parece mais pão duro um pouquinho não faz tanta festa mas de qualquer sorte 113 anos é uma data a ser comemorada ser marcada isso não é pra qualquer um 113 anos pra um organismo especialmente um jornal isso significa muito mérito dos seus proprietários muito mérito dos seus colaboradores muito mérito pra vocês hoje que fazem o jornal isto é quase que uma onda que pode repercutir muito e pode gerar muito efeito e efeito benéfico porque 113 anos do jornal numa localidade pequena como Montenegro isso tem que ser muito enaltecido e eu parabenizo o jornal cumprimento o jornal faço votos que continuam por mais 113 anos esses são os meus votos tchau 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 tchau